Aqui no município de Rolim de Moura, na Avenida Brasília, no bairro Beira Rio, mais uma situação de descaso com a população aqui da localidade. Uma vaca foi desovada e, infelizmente, ficou por algum tempo causando transtorno à população. Segundo testemunhas, foi vista uma pessoa deixando o animal morto no local e retirando uma parte do couro, possivelmente a identificação da marca para que não fosse reconhecido o dono da mesma. Nesse local, como podemos observar, várias situações já foram constatadas de animais mortos que são desovados aqui nessa localidade. A população em volta, que realmente é um bairro bem populoso, sofre com o mau cheiro desses animais que são descartados aqui. Nossa equipe encontrou também mais carcaças e a limpeza desse local, realmente nós vemos que não é feito com frequência, mas a população pede um pouco mais de consideração por parte das pessoas, pois no município existe um local apropriado para se fazer o descarte de cada lixo que é produzido por cada família.